Amigos do Pota, já está sempre de quatro horas, eu nem coloquei a legenda aqui na matéria porque eu não preciso, uma imagem fala mais que mil palavras. Olha só, essa manada, esse rebanho de gado aqui, é aqui na BR, na BR que é que vai para as universidades. Representando sempre muito o perigo, certo? Porque aproximadamente 10, você está vendo aí, passando entre os carros, né? Está aí, isso o carro tendo que maneirar a velocidade, porque se não bate, olha só. Está vendo a situação? Então está aí gente, registrando esse flagrante aqui. Esse flagrante aqui, olha só. Aquele trecho é meio escuro, porque representa o perigo ainda maior, né? O Emerson está dizendo que todo dia é isso aí, Silêncio está dizendo que vai lá. Rapazinha, infelizmente, não é a primeira vez e infelizmente não será a última. Mas o que acontece é que tem aquele ditado, quem avisa, amigo, é. Muita gente já presenciou tragédia, família já perdeu entre queridos aqui. Minha amiga Eduane, Eduane, minha amiga Eduane, minha amiga Eduane, minha amiga Eduane, minha amiga Eduane, Ivanice e Lourivan, olha só. Então está aí gente, a registrante já sumiu, né? Está ali, passando ali naquele outro trechinho. Já está, terminando de sumir a manada que passou agora há pouco, minha amiga Denise. Então está aí, feito o registro, a gente lamenta. A Anabel Rio é pior, Carlos. Ah, ali é que é. Aliás, a Anabel Rio é a Fazenda Urbana. Então está aí gente, feito o registro. O Lu Rodrigo, que Deus abençoe os motoristas e mototeiros. Realmente, que Deus abençoe. Luciano está sempre para trocar o gado dela para casa. É, rapaz, é assim mesmo. Denise está dando boa noite. Muito obrigado, Denise. A gente se encerra por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. O portal já está sempre de 4 horas para você.